Mas antes vamos conferir a bronca da pauta d'água na comunidade de Sousa Lima, lá em Vazagrande. Vamos lá! Edivaldo, olha a situação daqui do bairro Sousa Lima. Quase ninguém tem água, ninguém, não tá vindo água para a população. Edivaldo, estou na bronca. Resolve essa situação para nós, fazendo um favor. Diz que temos presidente, é a mesma coisa, não tem nada. Tem que dar oportunidade para outra pessoa que queira fazer alguma coisa para o bairro. Ele só fez um negócio de ponto de ônibus, você não resolve nada, não. A gente quer outra coisa, rapaz. A situação é essa água, tem que resolver.